Música Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo Eu fará Nunca Quando a gente perde a ilusão Da vença Portar o coração Como eu Se voltar A saudade Chega a esse O sol Por favor Como for Se sabe Eu 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 Amém. 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 Amém.